Pessoal, passando aqui o verniz no tampo da mesa, olha como é que está ficando. Essa é o meu primeiro demão, eu tinha lixado com a lixa grossa, ele tinha colocado fogo para escurecer, depois desse verniz, dessa seladora, marca e cola, ela é um pouco mais grudenta do que a outra que eu uso, parece que o tempo de secagem dela é maior um pouquinho, mas eu gostei dela, olha lá nos pés do banco lá embaixo, ela estava de cima e não passei. Essa é a primeira demão, uma mão mais cheia, preencheu os poros, lá passada ele não passar, olha. Depois eu vou passar nos pés, essa aqui já é uma outra madeira. Eu pego uma mão mais generosa e depois vou espalhando. Simples demais e bacana de fazer, né? ter mais uma terapia do que, tá mais que uma terapia, né? É gratificante demais de fazer esse trabalho. E aí começa, tá desacreditado, aí vai emendando uma peça com a outra, aqui agora quanto mais acabamento, mais chuva ficando. Passar essa demão, passar essa demão, uma lixa nela todinha de novo, e aí outra demão. Uma terceira demão de selador, lixa, lixamento no intervalo entre um e outro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o ideal de pintar é sempre só para um lado né eu vou dar uma olhada e depois eu dou uma puxada assim para ele ficar tipo começar a colar na ponta do pincel e a última demão é um segredo tem que aplicar 90% 70 90% de thinner que é onde você vai conseguir puxar um pouco de brilho e dar aquele acabamento e aí